Em Governador Vladares, um homem de 41 anos foi preso por ter esfaqueado o irmão de 43 no bairro Vila do Sol. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação da ação criminosa foi uma briga entre suspeito e vítima. A Alessandra vai contar sobre esse caso. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha em casa. Nico, esse homem de 43 anos, ele foi encontrado pelos militares caído na rua Itapuã, no bairro Vila do Sol. Ele estava muito ensanguentado e reclamando de muita dor. Esse mesmo homem que foi que contou à polícia militar como que teria acontecido toda aquela situação. Segundo ele, ele chegou na casa onde ele mora com o irmão mais novo, um homem de 41 anos. Lá tiveram uma discussão e no calor dessa discussão, esse irmão mais novo então pegou uma faca e golpeou-lo. Aliás, golpeou o lado esquerdo do corpo dele. E por sorte, de acordo com o Samu, esse corte foi muito superficial. Não deu nenhuma outra complicação. Por sorte, não atingiu o coração dessa vítima, Nico. E uma outra coisa, ele conta que ele mesmo pediu ajuda, foi até um posto de combustíveis para pedir socorro, só que acabou não aguentando chegar até o local. Foi quando a polícia militar o encontrou. A polícia foi até a casa onde esses irmãos moram. E o suspeito, né, esse autor, possível autor, estava lá, o irmão de 41 anos, que ele tem uma das pernas amputadas. E ele contou que apenas tentou se defender daquela situação, daquela agressão que estava sendo sofrida, né, pelo outro irmão dele mais velho. E então, esse homem, né, esse suspeito foi para a delegacia e agora o caso é investigado. Vamos aguardar o desdobramento disso, né, irmãos, né, brinquem entre irmãos, terminar dessa forma.